Ventilador de teto silencioso que agrega beleza ao ambiente. Claro que estamos falando do ventilador Marbella, que é ideal para promover um excelente desempenho. Suas características incluem que o ventilador de teto é de 127 volts, tem uma potência de 130 watts, uma área abrangente de 20 metros quadrados, material da espada de MDF, seu lustre é fosco em plástico e acompanha um controle de velocidade. E para um ar mais arejado, sem abrir mão da beleza e da economia, é só com o ventilador de teto Marbella.